Fala aí moleca, dia tudo beleza? Aqui é o seu Manoel, mas sejam bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada. No vídeo de hoje eu trago vocês pra gente falar sobre eFootball 2024, porque sim, cara, porque sim, vamos falar sobre uma nova atualização que está por vir e teremos um novo modo confirmado, um novo modo bem legal que eu vou explicar pra vocês confirmado já pra sair nesse próximo mês, nessa nova atualização, nessa nova DLC do eFootball 2024. Tô lembrando, rapaziada, desde o começo do vídeo, clica no gostei aqui abaixo, não perderá absolutamente nenhuma notícia, nem nenhuma informação sobre eFootball 2024, sobre conteúdos relacionados à Pro Evolution Soccer, conteúdos relacionados à EFC 24, se inscreve aí pra não perder absolutamente nada, também pra não perder absolutamente nenhuma informação, não esqueça de ativar o sininho, tá, cara? Ativar o sininho também, que é de extrema importância pra você sempre ser notificado na hora exata. Lembrando também que se você quiser comprar um patch do PES 2021 com o nosso parceiro Gogos, eu vou deixar aqui na descrição o patch pra vocês estarem comprando para o PC com o PES 2021 100% atualizado, se vocês quiserem também ver o vídeo em que eu fiz uma análise completa dele, mostrei todas as faces e tal, tá aí no canal, fechou? Então dá lá uma olhada e garanta o seu patch lá que com certeza você vai curtir pra caramba. E vamos lá, vamos falar sobre o eFootball 2024, né, rapaziada? EFootball 2024, como vocês sabem, tá bem ausente de novidades, de melhorias e de atualizações. Infelizmente, tá tendo muitas poucas coisas pra gente falar e creio eu que a tendência é diminuir ainda mais, como tá acontecendo, a tendência é diminuir ainda mais o número de conteúdos a estarmos recebendo, porque, cara, a gente espera muitas coisas, espera, mas infelizmente, após 3 anos a gente não tem previsão de muitas das coisas que a gente espera desde o lançamento da versão 22, né, cara, que foi a primeira versão do eFootball que saiu lá atrás. Já estamos no 24 e estamos ainda aguardando por conteúdos bem legais, que infelizmente não temos ainda a previsão ou sequer a data para estarem sendo disponibilizadas. Mas o que sabemos é que teremos uma nova DLC, a 3.0, já no próximo mês de dezembro, tá, rapaziada? No próximo mês de dezembro, e é muito difícil a gente conseguir adiantar algo muito grande que deve chegar, porque a gente sempre especula e acaba não acontecendo, né, cara? Então, obviamente, eu não vou me estender muito quanto a isso, porque a gente sabe como funcionam essas atualizações desse fútbol e, basicamente, deve funcionar na mesma pegada. Só que a gente vai ter algo diferente, algo grande, né, que eu considero grande, pelo menos, em relação ao que a gente tem dentro do jogo, que é um novo modo, né, rapaziada? É um novo modo. Bom, essa atualização 3.0 de Fútbol 2024 vai sair no próximo dia 7 de dezembro, tá, rapaziada? 7 de dezembro vai sair essa atualização junto à Season 3, que é a terceira temporada do Dream Team. Então vai sair no próximo dia 7 de dezembro, faltam menos de um mês para estar sendo disponibilizado oficialmente. Aí, como vocês sabem, teremos renovação nos packs, nos pacotes, nos objetivos, né, cara? Nos passes, né, rapaziada? Também teremos o reset das temporadas e tudo isso dentro do Dream Team. Mas, fora tudo isso que a gente já sabe que vai acontecer e sempre acontece, também teremos um novo modo, tá, cara? Um novo modo que eu já tinha especificado para vocês há um bom tempo atrás, quando tivemos a confirmação desse novo modo. Mas agora ele vai chegar no dia 7 de dezembro, tá, cara? Ele vai chegar no dia 7 de dezembro e o nome desse modo é My League, tá, rapaziada? É My League, não se trata de uma Master League ou algo semelhante, pode considerar que é algo um pouco parecido. Mas não tão comprado com a Master League, obviamente, né, cara? My League é um modo onde, basicamente, se assemelha muito ao modo Liga, né, cara? O modo Liga, como vocês sabem, os times, ainda assim, estão devero muito no eFootball, né, cara? Estão devero muito à presença dos times, à presença de algo para a gente fazer com esses times. Então a Konami bolou de liberar um modo chamado My League, tá, rapaziada? A Konami bolou de liberar esse modo, que é basicamente formado de Liga, tá? Formado de Liga, como a gente sempre viu, presente no jogo. É um modo como você pode jogar a Liga do time, a Liga do tal país, online versus a CPU. Ou seja, você vai jogar contra a CPU e será um modo contra a CPU, não será um modo online, tá, cara? Vocês falaram contra a máquina, só que vocês terão que estar conectados na internet, estar conectados no servidor da Konami. Você pergunta, pra quê, Monelba? Precisa e necessário estar conectado no servidor da Konami, porque simplesmente é necessário vocês estarem jogando conectados, porque qual a maior pontuação que você atingir, dependendo dos resultados que vocês conseguiram atingir desses modos, dentro desse modo My Club, vocês podem receber premiações, GPs, moedas e tudo mais, né, cara? E tudo isso para o seu Dream Team. Então é basicamente algo que a Konami bolou para estar valorizando os times, que já devem estar cobrando eles, porque é foda. Você fazer um contrato grande com os times, ou seja, o time está ganhando o seu dinheiro, sim, mas deixa de estar sendo priorizado o seu marketing com o concorrente, que costuma tratar muito melhor essas licenças, para estar só lá figurando no jogo, e uma hora ou outra tendo um empresário ou campanha sobre ele. E a galera acaba não tendo muito o que jogar dele, né, cara? Acaba não tendo muito o que jogar dele, porque muitos times fazem até a preferência de estar presente no eFootball do que no EAFC, para acabar não tendo muito o que fazer com ele lá dentro do jogo, né, cara? Então eu acredito que deve ter sim as cobranças, inclusive a Konami deve estar até incomodada com isso, porque é foda pagar um caminhão de dinheiro pelas equipes só para ter o direito de fazer campanhas com elas. Sendo que com uma presença de uma Master League, de uma Estrelato, com certeza faria muito mais sentido pagar esse caminhão de dinheiro para todas essas equipes que estão lá presentes. Então eles bolaram aí essa campanha do My League, que eles acreditam que vai valorizar os times e também vai fazer as pessoas quererem jogar para conseguir premiações, né, cara? Eu nunca me interessei muito, bem no começo eu me interessava por jogar esse modo Liga no PS2 e tal, então eu acho muito difícil que eu vá me interessar para jogar o modo Liga contra a CPU só apenas para ter premiações. Mas aí vai de cada pessoa, né, cara? Você vai jogar o modo My League? Você vai se interessar para jogar o modo Liga contra a CPU para conseguir ter premiações dentro do Green Team? Deixa aqui nos comentários. Eu acho muito difícil, é que muito pouco eu acho atrativo jogar contra a CPU quando não tem objetivo, né, cara? Como quando não é uma Master League, a gente monta o nosso time e tal, se diverte. Só jogar por jogar, realmente, eu particularmente não vejo tanta graça assim. Mas aí com certeza deve ter muitas outras pessoas que vão curtir bem mais esse modo. Deixa aqui nos comentários, rapaziada, o que você acha, o que você espera disso tudo. Se você vai jogar, se vai curtir jogar esse jogo ou não. Esse novo modo, novidade da Konami. Eu vou ficando por aqui, deixa o seu like, se inscreve no canal. Até a próxima e falou! No! Tchau! Tchau! Tchau!